O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, nessa igreja matriz de Santa Rita de Cássia, você que me acompanha em qualquer parte do Brasil, pelas plataformas digitais, pela rede Santa Rita de Comunicação, e também Radioativa Comunicação. Aproximamos já do tempo do Natal. A expectativa desse momento é muito aguardada. Por isso que hoje, aqui nessas quatro velas da Coroa do Advento, se acendeu a última vela branca. Cada vela representa um domingo em preparação para esta grande festa do Natal. Quatro velas acesas, com uma luz muito maior. E agora, essas velas acesas, encerra-se esse ciclo do Advento. E a luz maior está sendo gerada dentro de Maria, grávida de Jesus. E Ele será a luz que vai dissipar as trevas. Maria, a portadora da luz divina. E pelo Evangelho que nós ouvimos, São José é responsável para colocar o nome no Filho de Deus. E vai dizer que é Jesus. Maria sendo portadora da luz. José é aquele que escolhe o nome. E nós somos o povo de Deus. Para louvar, bendizer, glorificar e exaltar o Emmanuel. O Filho de Deus. Jesus que vai nascer. Por isso, cada um tem uma missão nesse projeto de Deus. Maria de Gerar, Jesus a grande luz. José de colocar o nome. E nós, como aqueles que vamos receber esse presente de Deus, que é Jesus, o Emmanuel, o Senhor e Salvador. Temos o dever de louvar, bendizer, esse Deus que é Pai e que oferece o Seu Filho para nos salvar. Aproximando-se então do Natal, nós queremos abrir as portas do nosso coração para acolher Jesus. O Emmanuel, o Deus conosco, Ele vem ao encontro de cada pessoa, repleto do amor de Deus. E também cheio da Sua misericórdia para nos perdoar, cada um de nós. A fim de que possamos ter a salvação. E Ele vem trazer o presente maior, que é a nossa salvação. Que é exemplo de Maria, que é exemplo de José. Que é acolher a vontade divina em sua vida. Possamos também nós, queremos abrir o coração para que as coisas de Deus, O Filho de Deus possa fazer do nosso coração a Sua manjedoura. Acolher também as coisas divinas em nossa vida e em nosso coração. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Jesus é o grande sinal da misericórdia, do perdão e do amor de Deus para você, para mim, para toda a humanidade. Ele é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, para viver conosco e tornar-nos seus discípulos e discípulas e nos dar a salvação. Cada um de nós, batizados que fomos, nos tornamos discípulos e discípulas. E por isso também somos portadores dessa paz do Senhor, desse amor e também essa sensibilidade de sermos misericordiosos, como o nosso Deus é misericordioso. Acredito que já nesses últimos dias, em preparação para o Santo Natal, uma imensa alegria vai nos contagiando, mudando ambientes da nossa convivência, tanto social como familiar. Há sempre algo misterioso, contagiante, quando antecede o Natal, quando nós vivemos o Natal. Porque entre nós há um clima diferente, as pessoas mudam de atitudes, seus rostos ficam mais diferentes, suas atitudes são mais carregadas da caridade, do amor, da partilha, da ajuda. Quantas pessoas ajudando um ao outro, seja às vezes dando para as crianças balas presentes, ou cestas básicas, ou alimento para aqueles que não têm, nesse tempo de Natal. Não deveria ser somente nesse tempo, mas também nesse tempo é mais intensa, essa caridade, quando nós entramos na dinâmica desse amor, dessa caridade, dessa fraternidade, que Jesus vem trazer a cada um de nós. Portanto, nestas leituras de hoje, nós vamos entrar nesse mistério, desse quarto domingo do Advento. E na primeira leitura de hoje, Isaías anuncia uma virgem que conceberá o Deus conosco. No tempo em que Israel se encontrava em perigo, sobre a ameaça dos povos vizinhos, o Senhor suscita a esperança do povo, mediante um sinal que se concretiza do nascimento do Emmanuel, do Deus conosco. O apelo do profeta Isaías, é para que estejamos atentos também, aos sinais da presença de Deus. Deus sempre vai deixando marcas, sinais na nossa vida, na nossa caminhada, e que muitas vezes, não percebemos os sinais de Deus na nossa vida. Deus sempre está presente, e nem sempre os sinais divinos, são fáceis de entender, mas por trás dele, há sempre uma mensagem. Aquele jovem que sofre um acidente, de moto ou de carro, destruiu praticamente o seu veículo, mas ali saiu intacto. São sinais da presença de Deus, que quer dizer algo para a vida daquela pessoa. Alguém que às vezes está com a doença, está na UTI, e às vezes nós padres, vamos lá visitá-lo, dar a unção, e o médico diz, padre, só Deus na causa, não tem mais solução. E aquela pessoa recebe a unção, recebe a oração, e Deus faz o milagre na vida dela. Portanto, Deus também faz os sinais acontecer na nossa vida. A cada dia, Deus deixa a marca e sinais, na tua vida, e que nós também não conseguimos perceber. Portanto, Deus continua, e nos põe diante desses sinais, e nós devemos entender quais são os sinais, que Ele quer para a nossa vida. Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Já na segunda leitura da carta, aqui do início da carta aos Romanos, Paulo mostra qual é o sinal mencionado, falado nessa primeira leitura, se concretiza com o nascimento de Jesus, descendente de Davi. E o Evangelho também vai falar isso, do nascimento de Jesus. Há mais de 700 anos, essa profecia foi revelada. Que ia nascer alguém, que seria o Filho de Deus, há 700 anos atrás. E essa profecia se concretiza, nesta leitura do Evangelho, e nesta segunda leitura. A importância dessa passagem, está no fato, de que a vinda de Cristo é o centro, o objeto alegre, a do anúncio feito pelos profetas. Os profetas que falam em nome de Deus, já previu isso, há tantos anos antes. E isso se aconteceu, e isso aconteceu. E é por isso que Cristo, que por Cristo, é que nós recebemos também, a nossa vocação de colaboradores do Evangelho. Pelo batismo, hoje também, somos enviados, a falar e anunciar as coisas de Deus. No Evangelho, nós percebemos claramente aqui, nesse Evangelho, vemos a plena realização da promessa que os profetas anunciaram. Jesus é o Deus conosco, que vem ao encontro dos homens, para apresentar-lhe a sua proposta de salvação. Jesus chega, é algo concreto, o plano de Deus se realiza. E nós vemos no Evangelho, que Maria, toda esta cena, da gravidez de Maria, antes de assumir o matrimônio, José até pensa em abandoná-lo. Porque no tempo de Jesus, para se casar, geralmente era diferente da nossa época de hoje. Os pais escolhiam o noivo para a sua filha, ou, às vezes, a filha, o pai da filha escolhia também, ou o filho tinha a família e o pai escolhia. Já pensou como é que era a situação? Se hoje, cada um livremente pode escolher o seu futuro marido, a sua futura esposa, e já é complicado para acertar, imagina um pai escolher um homem para casar com a sua filha, se nem conheciam. Seria muito difícil, mas no tempo de Jesus, era assim, no nascimento de Jesus. Portanto, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E aí, toda aquela mulher que ficasse grávida, e não tivesse esposo, ela poderia ser apedrejada, morta em praça pública. E aí, a preocupação de Nossa Senhora, que ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E aí, José estava até com medo, com receio, mas o anjo de Deus, veio até ele e disse, José, tudo isso que está acontecendo, é obra do Espírito Santo. Você que é um homem justo, você vai cuidar de Maria, você vai ser o pai adotivo, você vai dar o nome dessa criança. Tudo que está acontecendo, é obra de Deus, é Deus agindo na vida de Maria, e também vai agir na sua vida. E assim, o que for apredito pelo profeta, se cumpre. Maria e José, entenderam a missão, e assim, os sinais que lhe eram apresentados, ficaram mais claros. E assim, José assume esse compromisso, de ser o pai de Jesus. Que nós também possamos sentir a presença, e os sinais de Deus, dentro da nossa vida e do nosso coração. Que nesse Natal, assim como Jesus não quis, às vezes, quando quis nascer, Jesus não recebeu acolhida, nas casas, e foi nascer no Exlebaria. Que nós também, possamos abrir o nosso coração, para que seja Ele a manjedoura, em que Jesus possa renascer também. Assim como Maria, como José, acolheram o projeto de Deus na sua vida, sendo José o pai adotivo, Maria a escolhida, para ser a mãe do Salvador, elas, eles, aceitaram esse compromisso. E a vontade de Deus, se realizou na sua vida. Que nós também possamos, acolher Jesus que está chegando. Abrir o nosso coração, para que a nossa vida se transforme, se modifique, e que possamos andar, segundo a graça de Deus. E que todas as bênçãos do céu, sejam acumuladas. E que no dia do Natal, na noite de Natal, você possa vir à missa, e receber a Eucaristia, ter um encontro com Cristo, que ao sair daqui, você possa também, ser essa presença viva de Cristo. Porque quando você comunga, você está cheio da graça de Deus, cheio de Jesus Cristo. E que você possa levar, Jesus para a tua família, para a tua casa, para aqueles que você encontrar. que a alegria do Natal, você tendo Jesus dentro do teu coração, participando das missas, no dia de Natal, você abrindo o teu coração, você também possa louvar e glorificar, porque você está cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio do seu amor, e da sua misericórdia. abramos o nosso coração, para acolher aquele, que é o Filho bendito de Deus, o presente que Ele quer, oferecer nesse Natal, é ter você, Jesus, dentro de ti, para que a tua vida, seja plenamente, feliz, realizada, e acima de tudo, você ter a certeza, de que quem está com Ele, chegará ao céu.